O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante entrevista que o governo brasileiro vai receber cidadãos ucranianos que querem sair do país. Queremos o melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela e tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta pela via passaporte humanitário, a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiares, temos uma grande parte de familiares ucranianos no Paraná, na hora de 600 mil, eles têm parente lá, se quiser trazer para cá, o caminho está aberto, embaixado no Brasil, faz a solicitação do visto humanitário, que deve estar a ser publicado hoje ou amanhã, a portaria nesse sentido, e serão cadastrados e poderão vir para cá. E a gente espera que, mais rapidamente, cesse as ações militares e se chegue a um acordo, para o bem de toda a humanidade, não apenas da Ucrânia ou da Rússia, não. O embaixador Ronaldo Costa Filho, representante do Brasil junto às Nações Unidas, pediu cessar fogo imediato durante sessão da Assembleia Geral nessa segunda-feira. Ele destacou que o aumento das tensões colocam a humanidade em risco e pediu uma solução diplomática urgente. It is of our collective interest to jointly do all we can to stop and reverse the belligerent actions before it is too late.